Música 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 Aí, pra provar que é verdade Urmão, o vídeo está colocando... Esse aí é o melhor sem dúvida, tá? Eles perdem sempre a mesa... Eeeh, a de gol! Jogando a de gol! Bora! Caralho, 120 de fove! Estrada! 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 Alcancei meu sonho, biado! 120 de fove... Ah, não sei também... Aqui não! Feminino? Feminino? Música 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 Tem inimigos junto dentro... Resta na missão... Música 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 Manda tu mexer, velho. Alguma coisa no HUD, que não tá parecendo o suporte, velho. Foda o verão. Cara, os cara tão na liderança aí. Tomamos a liderança! Ah, meu filho, acabou, né? A mira do Braddock tá lisa Ah, esse jogo tá liso Cara, esse jogo tá muito catarrodo Cuidado Ah, tá, agora tu apareceu Tava aparecendo no mapa Ah, só tem esse mapa, gato? Parece, né? Andando, bastão de choque, jogando Vou te cobrir Ah, foda, velho Esse Braddock tá jogando muito, cara Tem um vante nosso na área Solicitando voo de reconhecimento Entendido, vante na AOR Reconhecimento online Ah, cheio Ai, deu um zanifado no cara, catou de cara Prodão já conseguiu mandar dois vantes Ei, isso cai Ei, não, tá jogando A missão, já tá na metade Eu mandei um vante agora, viado Só porque tu falou, viado Mandando bastão de choque Jogando dentro E aí, tô jogando muito Jogando, viado Aqui tem, ó Aí, tu morreu muito bem, viado Caralho Ai, caguei o colo Lancei um míssil E o cara me matou Caralho, tô num míssil aqui, viado Aí, tô lançando um míssil, viado Aí, matei um filho da puta, cara Caralho Caralho Que isso? Aí Aí Tem uma caixa de munição Aí, sou tão bom Que eu lancei uma caixa de munição Ficou Tô com os peixes Não trai de você Carina, fecha aí Matou? Cara, eu tô escutando, cara, eu tô escutando Todo mundo Perdeu do lado do mapa, tô escutando ele Faz assim, cara Mais um Bunt Não para, fonte aliado online Ah, não, gado Tudo, mano Eu me lembro Não para, f— Põe o Braddock, não é possível, cara. Não, amassamos outro time. Que isso, cara? É, tu humilhou o carregado.